Música Legal, estamos de volta com o programa show do esporte aqui na sua TV Rio Nessa segunda, dia 4 de fevereiro Vamos falar então agora do empate Foi bom pro Remo, hein? Porque Cidade Jardim e Santa Maria empataram no jogo que aconteceu ontem pela Copa Sol Aí o Cidade Jardim com essa camisa verde, com detalhes em branco É, meu amigo Tião Garrote Aí apitando, apitou sábado e domingo, né? Ele apitou sábado e domingo, e apitou bem Também é complicado, a gente sempre destaca aí O pessoal que é complicado esse negócio de você apitar sozinho Igual no caso aí, no Narsolos Olha que defesaça do Gilene Agora o time começa por um bom goleiro, viu? Santa Maria fez certo, como Taguatinga fez Foi lá, pegou pastel, pega muito, Leandro, o Leica E ontem, pra você ter ideia, o Cidade Jardim Quem era o goleiro do Cidade Jardim? Cidade Jardim foi Din Din, o zagueiro Din, ontem Olha pra você ver, no primeiro jogo Olha aí a jogada Delsimar No primeiro jogo, foi um goleiro Tomado de 5 Ontem, improvisaram o Din e o time empatou E olha que ele pegou E ele é aquele cara do racha, né? Do rachão, né, William? A gente sempre fala, um sempre vai pro rachão Porque na hora que precisa, ele tá lá Tem a noção, né? Tem a noção Ali, olha que golaço O time do Cidade Jardim fez 1x0 E olha que fazer gol no Gileno não é difícil, gente O Gilenão não viu onde a bola entrou E o time do Cidade Jardim fez 1x0 O jogo foi interessante, foi assim? O jogo foi interessante Apesar que eu cheguei lá no segundo tempo Mas o Gilenão levou um gol lá Esquisito O segundo, né? É, o segundo gol foi esquisito Ele não é costume levar esses gols, não Mas que ele foi muito confiante lá E passou Aí quando o cara não tem a noção do espaço Bateu na trave A bola bateu na trave, voltou E o garotão do Santa Maria foi lá E foi pra rede O time de Claudinho também tem essa vontade da meninada E muitas vezes peca Aí o Bolacha, né? E o Iguim E peca muitas vezes Pela, aquele excesso de vontade que tem os meninos Na hora de colocar a bola no chão Quer levantar Na hora que tem que passar pro colega Quer dar aquele díbil a mais Isso é normal da idade, né, senhor? É com certeza Eu tava observando ontem Era pro Cidade Jardim pegar o jogo, Rogério Não, teve a chance As melhores chances Foi o time de Cidade Jardim Principalmente no primeiro tempo Olha que jogada Olha a jogada que o Bolacha fez Olha só De quem sabe, né, William? Ele é diferente Ele é diferenciado, Rogério E... Mas o jogador, Rogério Quando é diferenciado Ele tem que continuar na humildade Porque pro futebol continuar grande É verdade E quando o jogador perde a humildade O jogador acha bom demais, né, senhor? Aí ele começa a não produzir mais É o que a gente tava falando aqui Muitas vezes o próprio treinador O próprio pai do garoto Eu acho que o garoto joga demais Ele começa a falar que ele é craque demais Né? Naquela resenha Não, você é mais do que os outros E aí acaba estragando o jogador Exatamente Então, fica difícil O time do Cidade Jardim é total juventude Alguns atletas até estavam comigo Mas... Futebol eu ainda, Rogério Eu não sei Futebol é coletivo E o coletivo pra mim tem que treinar Com certeza Aí o amigo Eduardo Bodão Entrou também lá Né? E esse gol aí Ele tava Segundo o Tião Ele tava impedido Olha só que defesa que o Jim faz Ó Defesa de goleirão mesmo, rapaz Moço, eu quero mandar um abraço Pra minha amiga Dona Leia Vi ela ontem lá na... Né? A esposa do meu amigo Celso Seu Celso Um grande abraço Ver ela de novo Na beira de campo É bom demais, viu? É a mesma coisa o que eu tava vendo de Celso lá Né? Na beira do campo, né? Então, Leia Um abraço pra senhora Força, de verdade Ver a senhora na beira do campo É uma alegria pra gente, né, Will? Eu fico... Eu tô até suspeito pra poder Falar que eu sou de dentro de casa Um abração pra ela Eu tô devendo uma visita pra ela Até falei com os filhos dela Mas breve, breve eu tô indo lá Um abraço, Daniel Pois é, com esse empate, então O Remo fica com... O Remo fica com seus três pontos Em um jogo apenas O Santa Maria vai a quatro pontos Na tabela de classificação Na chave A Mas já com dois jogos E o time do Barreiro Continua com zero ponto em um jogo E o time Cidade de Ardinho Com um ponto em dois jogos Cidade de Ardinho complicou a situação dele Nós temos, então, agora Parada do Carnaval Na Copa Sódios Que retorna dia 16 Com o jogo entre Remo e Barreiro Pela chave A E pela chave B Bom Jesus Itaguatinga O time do meu amigo Sinha Vai estar aí jogando, então Contra o Bom Jesus Dia 17 Vencendo aí Já tá na final, tá não? É, com certeza, né? Esse jogo vai ser muito importante pra gente Porque se a gente vencer 1x0 Praticamente já Já vão disputar o primeiro lugar Ou o segundo lugar Contra o Colorado, né? Mesmo porque aí você já tira o Bom Jesus também, né? Tira o Bom Jesus Só pode chegar a três aí Não tem jeito O William, se a gente encerrar O nosso programa aqui Fazendo mais uma vez o convite Hoje, a partir das 19h Tem a abertura do torneio de futsal A secretaria também já definiu algumas ações Do mês de fevereiro, março Tem também em junho Enfim, a secretaria já Já dando a cara, né? É, Rogério A gente tá Vê aqui também Poder falar um pouquinho disso A gente se reuniu A gente quer fazer um trabalho esportivo Dentro de Pirapora Organizado e planejado A gente sentou com Nosso secretário e vice-prefeito Esmeraldo Organizamos algumas ações Que vão ser feitas durante E decidimos o primeiro semestre Todinho de Pirapora A princípio São coisas simples Mas que vão Impactar a cidade Até a gente se organizar Até a gente ter Uma condição melhor Pra poder Tá trabalhando E desenvolvendo E aprendendo Com isso também E aí a gente definiu Algumas coisas Eu acho que o maior desafio Nosso hoje Em Pirapora Vai ser as Olimpíadas escolares Que se eu não me engano De 15 a 20 anos Que Pirapora não tem E nós assumimos Esse desafio De estar fazendo As Olimpíadas escolares Que é também Uma base Pro esporte Em geral Junto com a educação E agora A secretaria Da família Políticas sociais E a gente espera Que com isso A gente consiga Voltar A ter um Esporte forte Dentro de Pirapora Legal Eu vou só dar um Aqui ó Que isso vai ficar O Elcio vai trazer Aqui pra gente Elcio Dá um zoom Dá um close aqui Pra alegria Do meu amigo Cleoto Cachito Olha aqui Cleoto Cachito De Isso Elcio Dia 1º de junho Olha o que que tem Aqui na programação Reinauguração Do estádio municipal Bom Elcio Menino é bom demais Da conta Viu Cleoto Cachito Tá no calendário Esportivo Oficial Que aí meu amigo Ruter Meu amigo Que cobra demais Tá na programação Oficial Do calendário A reabertura Nesse jogo Eu quero que convida Cleoto Ele vai encerrar Todos os desportistas De Pirapora Vai ser convidados Vai jogar Ressaltando aí Rogério Da reinauguração A princípio As pessoas vão esperar O estádio vai estar Não é estádio O gramado Vai estar Em plenas condições Pra ter a prática De futebol O estádio em volta A gente ainda vai trabalhar Pra poder organizar Legal Obrigado viu William Por ter vindo e abriantado Nosso programa mais uma vez Obrigado a você Estou à disposição Um abraço pra todo mundo Um abraço pro pessoal Da secretaria lá Que está trabalhando com a gente E um abraço pra todo mundo Um abraço pra Elcio Aqui também Meu irmão Cear Primeira de muitas vezes Aqui no programa Falei com você Você não doeu nada Foi bom demais O programa tranquilo Essa resenha legal Obrigado Obrigado Rogério Eu que agradeço Eu estou aí Igual te falei Os caras lá Tudo correu lá Mas não corro não O casinha aqui É Taguatinga Deite pequeno E se você precisar Falar sobre Taguatinga Eu estou à disposição Sou Taguatinga Sobre esporte Sei que eu posso convidar O amigo Quero mandar um abraço Pro amigo Edson Tabela E ele falou Vou lá Esse do programa Rogério Eu só ganho títulos Os outros que falam Grande abraço A você A dona Mirinha E também Ao seu Nozim Sempre, sempre Com a gente aqui Obrigado pela audiência Pela companhia Estamos chegando ao final Do programa Show do Esporte Sexta-feira tem muito mais A partir das 11 horas e 20 minutos Tenham todos Uma ótima semana Com muita saúde Com muita paz Fui Música 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 Música